Chore, chica, vai te lar Eu nem me sei controlar Chore, tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Chore, chica, vai te lar Eu nem me sei controlar Chore, tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Chora, tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Tu dá-me de lado, tu fica lá E hoje em que quem dá-me pra mim Chora, tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Tu dá-me de lado, tu fica lá E hoje em que quem dá-me pra mim Dico, curto a sério Vou fazer um cafone pra mim Claro que eu curto a vida assim Eu nem sei o que é que eu fiz Mas tudo que eu quis eu tenho Eu mantenho O empanho Sem rodeio Chore, chica, vai te lar Eu nem me sei controlar Chore, tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Chore, chica, vai te lar Eu nem me sei controlar Chore, tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Chora, na minha vai Ver o não cheiro do sol Ver o não cheiro Não cheiro do sol E por terceiro vou fazer um cafone pra mim Dar que eu curto a vida assim Eu nem sei o que é que eu fiz Mas tudo o que eu quis eu tenho Eu mantenho o empanho Sem rodalho Chora e chica vai te lar Eu nem me sei controlar Chora e tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Chora e chica vai te lar Eu nem me sei controlar Chora e tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar A minha vai Ver o não cheiro do sol Ver o não cheiro Não cheiro do sol Não cheiro Vem que eu mesmo Não cheiro Amém.